A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MIGUITRAW ME YO PUMI FRAELY NGOW AMI BOO NGOW AMI VIN MIGUITRAW ME YO PUMI FRAELY NGOW AMI BOO NGOW AMI FING NGOW AMI FING NGOT TOO pra brilhar em sáquio e me cata, esse ninho é de susto de minha boca e rincar não tá rindo, sou eu ganhando limpo e lotar, puço, tô com o amor e tu me força a me tá quando ela dorme, me chuta pra fulha, feia me comendo, põe um pouco comendo, tu querendo e me desloquei, ela querendo fazer bruxa e talvez ele me traba e correr, se não tá gastando muita pausa, me dia em copê Nanta cambia pra desfez botender, tá botendo os caras Nanta tá perfeita sem ter dia com mascarada Nanta não sabe de struggle, pero nanta riba papia um beckita nos ora, culpa sem ximita e guarda um beckita nos ora, culpa sem ximita e nega s'n ainda de dry nem o faculdade um beckita nos ora, culpa sem ximita mas que eu ame free, mas que Deus te quede a benhecer na minha um beckita nos ora, culpa sem ximita um beckita nos ora, culpa sem ximita Puxa e fotos para trás, a minha cara para cabo, um bem que me placa, tá drenta Eu não sei quem não tá guarda, não tá ganando nada, diz lá que pende o passo a conta Eu não sei quem tá guarda, eu sou grana, vou curta a guitarra, tem placas que vindo a sua frente Mamãe, bisão, busque a Deus, eu posso drecha, diabo tem minha cabeça que tá quenta Mas cansa de perder, é o homem que gana, não te suporta ou ela rala umbanda Amar a minha mamãe por não me umbraçada, brindo o suporta, não me smelle e me gana Eu vou até o homem dele, tem que ler bem que corre, vem chupa sua hands, ponta batatar Eu vou até dar rápido quando há um rio, um cac for a chuva, um o mesmo e eu só me te frio Hei que o mele, e o seu lugar é plano, um neve só te aparto a minha vida Cerca de chiquinha, me designa bens destadtulha, envy se não aflap, me designa bens de casa Giz se não aflap, me deriva e eu me pego, me ti uma nega da doce ladera Free tourists não com os cops na acera Hei que o mele, e o seu lugar é plano, um neve só te aparto a minha vida Se eu chequei, me ta dila é a nang Isso é na'm flap, me ta nega é a nang Isso é na'm flap, me ta riba e o ega Biti o nega, ta doce a ladera Frito, desco, eu não quero ser a Me trao me, oh, 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 oh O meu frano de mim Me trao me, oh, 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 oh O meu frano de mim Me trao me, oh, 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 oh O meu frano de mim Me trao me, oh, 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 oh O, oh, 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 oh Nangyo amin fi Nangyo amin fi Nangyo amin fi Uniyong amin kaka Pa min vivo mi denai Sao si nai Refaind a family Bo sakay ko tabai Simko pute mi kara Bo sabong kum no tilae Aki no ting jealusi Tu mala aura na takai Tu mala aura na takai Ta unge ki no special Un tag e vacta keda fight Hai a map post up or lie Uniyong panos viva bom Un charop ne broco da den prisun Denkai masinha turmovichun Ma caite lan da den pochichun Ei Esun cu saque imita papelo Vai comprande Ma cummissade nada Minha traja duro pei Ye 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 AIMESA 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 Obrigado.